Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso concurso do Banrisul. Agora, com o edital na praça, a gente vai voltar com as nossas aulas de conhecimentos bancários. Esse conteúdo que a gente vai ver na aula de hoje, apesar de ele não estar expresso lá no conteúdo edital de maneira explícita, pelo menos, quando o nosso edital fala em operadores do sistema financeiro nacional, isso acaba abrangendo a sociedade de crédito imobiliário que a gente vai estudar nessa aula, bem como também as associações de poupança e empréstimo e as companhias hipotecárias, que elas estão dentro do sistema imobiliário. Então, tem que saber esses órgãos aí, apesar de não estar explícito lá, porque esse edital foi um pouquinho mais sucinto nessa parte. Já no edital antigo da FCC, ele cobrava detalhadamente todos os operadores que ele queria na prova. Aqui não. Então, tudo que a gente viu nas aulas passadas ainda estão dentro do que a gente pode esperar para a cobrança nesse edital. Bom, então vamos entender aqui o que são as sociedades de crédito imobiliário, trazendo aí a definição inicialmente para vocês. As SCI são instituições financeiras integrantes do sistema financeiro nacional, especializadas em operações de financiamento imobiliário. Até porque sociedade de crédito imobiliário, então tem lógica, né? Além de também integrar o sistema financeiro da habitação. Aqui, a gente tem dois sistemas, tá? Tem o sistema financeiro imobiliário e tem o sistema financeiro da habitação. O sistema financeiro da habitação, que a gente já viu que a Caixa faz parte, por exemplo, é aquele onde o governo subsidia o crédito para pessoas que tenham menor renda. Então, a sociedade de crédito imobiliário, ela está dentro desse sistema financeiro habitacional, aonde se trabalha com taxas subsidiadas pelo governo. Isso é diferente do sistema financeiro imobiliário, que abrange todas as outras instituições que não recebem essas taxas subsidiadas pelo governo. Ou seja, de maneira prática para vocês entenderem, no sistema financeiro habitacional, o juros, ele é mais barato. E no sistema financeiro imobiliário, o juros, ele é mais alto. Então, por que eu vou fazer um empréstimo aonde o juros é mais caro? Porque aqui no sistema financeiro de habitação, existem alguns limites para que ocorra o financiamento. Se o cara quer comprar uma mansão de 20 milhões de reais, será que ele vai pegar esse crédito, se ele precisar de crédito, aqui no sistema financeiro da habitação, ele não vai conseguir. Porque existe um limite de valor que ele pode pegar no sistema financeiro de habitação. E isso também vai se basear na renda dele, além do valor do imóvel que ele vai comprar. Agora, ele vai ter que pegar aqui, no sistema financeiro imobiliário. Já por outro lado, se é uma pessoa que quer comprar um imóvel de 100, 200 mil, e a renda dela não é muito alta, pode ser que ela consiga aqui comprar através do sistema financeiro da habitação. É por isso que a Caixa é conhecida por atuar, principalmente aí no segmento de baixa renda. Por quê? Ela trabalha com essas taxas aí que são subsidiadas do governo. Mas não só a Caixa, como a gente está vendo agora, a Sociedade de Crédito Imobiliário. Além disso, a SCI é constituída na forma de sociedade anônima e é supervisionada pelo Banco Central. Ela deve constar em sua denominação social a expressão crédito imobiliário. O foco da Sociedade de Crédito Imobiliário consiste, daí tem aqui as operações dela, no financiamento para a construção de habitações, na abertura de crédito para compra ou construção de casa própria, no financiamento de capital de giro, mas a quem que ela financia o capital de giro? Não confunda isso daqui com o capital de giro que os bancos de investimento financiam. Não, aqui percebam que é específico para empresas incorporadoras, produtoras e distribuidoras de material de construção. Lá, o capital de giro que o banco de investimento financia, por exemplo, é mais geral, abrange mais empresas. Aqui não, é específico para essas empresas. O que mais cai em prova, pessoal, quando a gente estuda essas três sociedades do setor imobiliário? A SCI, a Sociedade de Poupança e Empréstimo e as companhias hipotecárias. O que mais cai em prova? Pelo menos o que eu notei, tá? Eles querem saber quais são as maneiras que essas instituições podem arrecadar dinheiro. Lembram das operações passivas, que são aquelas em que os bancos arrecadam dinheiro? Pois é. As provas querem saber exatamente isso. O que elas podem e o que elas não podem. Então, eu coloquei aí para vocês. Isso daqui tem um grande asterisco, tá? Mas está lá na legislação que as SCIs podem captar recursos através de depósitos de poupança, letras hipotecárias, letras imobiliárias, que são títulos de renda fixa. Basicamente, é um título emitido pela própria SCI, aonde ela vai pagar para um determinado investidor, algum, ela vai pegar o capital emprestado e vai pagar de volta esse capital emprestado com juros. É como se fosse um CTB, por exemplo, mas ele é específico de crédito imobiliário. Aí, além dessas formas aqui de captar recursos, ela ainda pode arrecadar através de repasses e refinanciamentos contraídos no país e empréstimos e financiamentos contraídos no exterior, ou seja, uma instituição financeira lá do exterior passando dinheiro para a SCI através de um empréstimo ou então financiamento. E, além disso, depósitos interfinanceiros. O que são os tais depósitos interfinanceiros? É quando, por exemplo, essa instituição consegue crédito com alguma instituição financeira aqui através da emissão de um certificado de depósito interfinanceiro. Então, aqui são exemplos de como uma SCI pode captar dinheiro, pelo menos como estava previsto lá na legislação. Eu coloquei um asterisco aqui, porque isso daqui, na verdade, na prática não ocorre. Ao longo dos anos 80, diante da necessidade de se criar mecanismos para que essas instituições pudessem obter melhores condições de permanência no sistema financeiro de habitação, então, para elas continuarem aqui, o Conselho Monetário Nacional possibilitou a transformação da SCI em instituições repassadoras dos recursos do SFH, mediante a associação de compromisso de abster-se de captar recursos do público, bem como de transferências de suas captações de depósito de poupança para outras instituições do sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Ou seja, na prática está falando que, hoje em dia, por elas atuarem apenas repassando os créditos do sistema financeiro de habitação, elas não mais captam através de recursos. Na lei, está que elas podem captar dessa forma, mas isso lá, desde os anos 80, elas não captam mais porque isso foi uma condição para que, então, elas fossem só repassadoras, elas só repassam esses créditos, não são elas que estão fazendo financiamento. Então, atualmente, em decorrência da sua condição de repassadora, as SCI têm atuado de forma mais limitada, voltando-se para operações específicas, como o programa Minha Casa Minha Vida. Então, que tem outro nome, inclusive, agora, agora não sei como é que vai ficar com a mudança de governo, você vai voltar a ser chamada de Minha Casa Minha Vida, mas a ideia é essa. Ela atua como repassadora de alguns programas, inclusive o Minha Casa Minha Vida, mas ela não mais capta recursos do público, apesar, de novo, está lá previsto na legislação. Se cobrar na prova e aparecer algumas opções aqui de como que ela pode estar arrecadando dinheiro, vamos supor que apareceu lá na prova que um SCI pode captar recursos através de vírgula, exceto, aí ele cita, por exemplo, esses aqui e coloca debêntures, por exemplo. Tu vai querer brigar com a prova de que ela não pode mais captar? Não, tu vai marcar debêntures, porque debêntures não podem ser emitidas por instituições financeiras. Então, pode ser que caia, dependendo de como o examinador elaborar a questão, mas fica esse alerta aí de que hoje elas não captam mais recursos do público. Abraço para vocês e até uma próxima aula. E aí